...tempo para discutir, não é sangria desatada, nada vai mudar em Interóis se nós deixarmos de aprovar o plano diretor no dia de noite, nada vai mudar em Interóis se eles deixarem aprovar o plano diretor no dia de noite, não vai mudar nada, porque o Mundial vai continuar mundiando e os outros vão continuar, o Barandinha vai continuar barandeando, a Verena agora está verejando no Rio e a cidade continua. Então nós temos que aproveitar todo esse esforço, para quem não sabe, do movimento social popular, o esforço que está sendo feito, não são todos os vereadores, que é uma maneira que a gente já sabe de vereador, a maior parte dos vereadores não está nem aí para essa conversa, mas alguns vereadores estão intensamente envelhados e nós estamos tendo um trabalho que se não render todo o esforço que a gente gostaria de ter até agora, um trabalho muito provido com o próprio Poder Executivo, tentando fechar esses conceitos. Eu acho que a gente tem que continuar se esforçando para tirar essas áreas cinzentas, que passam por sobreposição, nós temos levantamento de mapas de zeis, que não conhecemos exatamente, acabamos de descobrir no outro dia, vamos ter que discutir com o urbanismo, ou uma fraude legislativa, ou uma fraude do executivo do PUD Pernutiva, que nós temos gravações que dizem em respeito a uma determinada aceitação, é boa, boa esperança, o nome daquilo, uma área de especial interesse social, que o Beto da PIP, enquanto presidente da comissão de Guarim, o mesmo que fez a meta do governo do Morro do Arroz, fez lá atrás uma promessa aceita pelo Maranhão de audiência pública, de que teria uma área de especial interesse social cobrindo o bairro de boa esperança do PUD Pernutiva, nós estamos descobrindo agora que não existe absolutamente nada, que brincadeira é essa? Então isso aumenta a necessidade que as pessoas têm de ter cuidados para fazer o melhor possível, e eu acho que isso é saudável, porque nós estamos definindo hoje, não sabemos se continuarem sendo vereador, o Rodrigo está no último mandato dele, vai ser governador, depois presidente da república, depois secretário-geral da ONU, e quem sabe o rei do sistema solar. Então, nós não estaremos aqui, a nossa responsabilidade é fazer o esforço. Vai lá, Rogério.